Primeiro, deixa eu me apresentar aqui pra quem tá entrando agora. Eu sou a Rafa Ferraz, locutora, apresentadora aqui da Nova Brasil. E a gente agora... Calma aí que não... Eu tô ouvindo a nossa produtora daqui dentro. Eu tô falando de onde, gente? Tá saindo de outro lugar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Ah, que bom. Bom, estamos aqui, né? Desde o início da quarentena fazendo... Fazendo essas lives do Nova Brasil em casa. A gente já entrevistou tanta gente. Hoje o meu recado pra... Não tem muitos recados. Só pra dizer que a gente tá muito feliz de estar fazendo tudo isso. É... E que estamos completando 20 anos esse ano. E eu tenho que ficar muda agora só pra gente conectar todas as nossas redes, tá? Não sou maluca não, Alves. Posso voltar a falar? Vocês sabem que a gente tá aqui no Instagram, mas a gente conecta essa entrevista no Twitter, no YouTube, no novabrasilfm.com.br, no Facebook. Então, assim, eu preciso ficar calada rapidinho pra conectar. E agora, cadê o Zeca? Tem gente falando comigo aqui, gente que já me viu nas outras lives. A Bia falando, traz a Marisa Monte, Bia! Eu acho que todo mundo quer trazer a Marisa Monte pra uma live. Agora, quem consegue? É quase ganhar na mega-sena. Cadê o Zeca? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Está aqui. Vamos lá. Oi, Zeca! Tudo bem? Tudo bom, querido? Prazer, eu sou a Rafa. Prazer, Rafa. Já te conheço. É! Te ouço. É... Deixa eu me arrumar melhor. Deixa eu falar uma coisa aqui, que eu estou preocupada agora, porque, não sei se você sabe, enquanto a gente está aqui conversando, eu estou no ar na rádio, mas mais ou menos. A gente tem um programa agora. Ah, agora entrou. E eu falei, ué, eu acho que a rafa saiu do ar. Não, não saiu, não. Estava tomando uma trilha. Tudo bem com você? Tudo bem com você. Tudo indo, tudo bem também, no meio de uma loucura que a gente está vivendo, de pandemia e de tanta loucura que a gente está vivendo politicamente também, mas estamos sobrevivendo. 20 anos, 20 anos de Nova Brasil, você faz parte dessa história, né? Obrigado. E um prazer falar com você, que eu quero justamente já começar te perguntando, como é que está sendo essa quarentena pra você? Como é que está sendo sua rotina? Mudou muito? Porque músicos geralmente trabalham muito em casa também, compondo, você escreve. Enfim, o que mudou pra você? Como é que está? Bom, antes de tudo, parabéns aí pra você. Deixa eu aumentar aqui meu volume. Parabéns pra você, parabéns pra rádio, todos que fazem a rádio. Essa rádio também é muito importante na minha trajetória. Eu sou um cara apaixonado por rádio, né? Eu acho até que eu me tornei compositor, me tornei músico por causa do rádio. O rádio ser uma presença muito constante na minha casa familiar, na casa da infância, na casa da adolescência. Então, tenho um grande carinho pela rádio como instituição. E a Rádio Nova, por tocar a nossa música, por privilegiar a música brasileira, né? Tão um pouco prestigiada nas rádios hoje, né? Olha, a pandemia é um horror. Mente quem está dizendo que é maravilhoso, que agradece o vírus. Então, aí é pra influência digital alienada. Eu já tive pessoas conhecidas, não amigos muito próximos, mas pessoas conhecidas que já morreram por causa do Covid-19. Então, a situação é ruim, é terrível, é trágica. Mas, como eu falei, a gente tem que, no plano pessoal, tirar proveito. Eu estou tirando proveito dessa parada forçada pra organizar. Eu sou muito... Eu componho muito, eu crio muito, então as coisas vão ficando meio no ar, jogadas. Meu computador é uma loucura. Tem arquivos duplicados, triplicados, quadruplicados. Então, tem que organizar, tem composições, letras, melodias, tudo. Então, eu estou aproveitando pra fazer isso. Organizando as parcerias, retomando algumas parcerias que estavam... Eu tenho feito coisas com o Chico César, com Zélia Duncan, retomei a parceria com o Fagner, que há muito tempo a gente não compunha. Outros compositores mais novos, Figo Eno, Bruna Moraes, estou compondo. Peço pra mim mandarem melodia, mandar uma ideia de refrão e tal. E está sendo bom pra isso, pra compor. E estou fazendo, como eu tenho um estúdiozinho caseiro, estou fazendo duas trilhas pra cinema. É uma coisa que eu adoro. Quero encomendas de antes da quarentena e essa parada está sendo boa pra criar isso daí. Olha, eu tenho tanta coisa. Eu sempre falo, eu faço, eu estudo, eu faço... Olha aqui, ó. Não sei se... Antes da gente escolher a primeira música, eu estou vendo que o seu fundo aí... Eu falei, ué, ele está cheio de livros? Não, são CDs. É, em cima são CDs, embaixo, os três prateleiras, embaixo são livros. Porque tem muita gente fazendo live, está rolando até uma piada de gente colocando... Isso. Com coisas de livro atrás. Olha só, como eu acerto. É, de verdade. É, de verdade. Eu ouvi dizer que não é brincadeira. Estão alugando o fundo. Parece que é verdade, não é só piada, não. De instante e tal, pra pessoa botar como cenário. Na verdade, isso aqui é uma arquiteta amiga, Marina, que fez especialmente pra mim, pra gente aqui, porque eu tentei muita coisa e pela primeira vez eu estou conseguindo juntar todas as coisas no mesmo ambiente, porque também viviam espalhados pelos quatro cantos da casa. E aí... Mas você é organizado ou você não é organizado, Zé? Não, não, eu sou um desorganizado que se organiza. Ai. O que precisa ser organizado de vez em quando eu vou acumulando, 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 aí chega uma hora que eu falo, chega, agora eu tenho que jogar papel fora, pá, então tem aquele dia da faxina. Como dizia Alceu Valença, já me disse uma vez, eu sou um doido organizado. É que eu tenho neurônio de arrumação, mas tem isso, né? Tem gente que vai bagunçando, aí não busca parar, e organiza de novo. E aí começa o processo de bagunça de novo. Não tem, tem que ter bagunça. Uma casa arrumadinha é uma casa sem vida. Sem vida, minha criatota faz isso pra mim, pra ela. Vamos tocar um pouquinho já? O que vocês falam da gente? Você escuta o pessoal, que é... Gente, peçam músicas aí. Peçam aí, porque eu nunca lembro. Quando eu preciso mesmo tocar, eu esqueço. Vou tocar uma do... Eu não ia dizer o último disco, mas o amigo me recomendou a não falar o último, não falar o mais desse. Vim, eu aprendi isso outro dia! De 2019, né? De 2019. Tem gostado de tocar, nas lives que eu vi. E ela, por incrível, parece, parece feita na época inteira, mas ela é feita na época inteira. Mas ela é feita na época inteira, mas ela é feita na época inteira. Estou aprendendo a ter mais atenção. A olhar em torno de mim. Só me senti no céu. A olhar pra dentro do meu coração. Quanto é que você vai vir por aqui? Dividir a cama deste triste inverno Quero te esperar, não precisar fugir Quero que me aqueça O seu beijo é Ainda tenho pressa, ainda tenho medo Coloco meus dedos às minhas giritas Cruzar meu caminho com o teu ressorte Procure a morte por mais sete vidas Estou lendo um livro que você me deu Estou lendo um livro que você me deu O Zeca, você sabe que nem eu quisesse eu posso cantar junto com você Porque dá delay, né? Você sabe disso? Dá, infelizmente, né? Eu tenho que ficar só assim olhando Mas eu estou acompanhando bem Ó, o pessoal está pedindo um monte de música E aí a nossa produtora aqui vai anotar Para a gente ir nas próximas de pedido Você falou que você está retomando algumas parcerias Você falou que está fazendo trilha para cinema E aí lendo peça Faz trilha para novela Compõe, produz, tem selo É uma maravilha E aí eu queria te fazer muito uma pergunta Porque no início da sua carreira Você, me corrija se eu falar alguma coisa errada Você fez um musical chamado Como é que é o nome? Quem tem medo de Curupira Que virou livro Que virou álbum com trilha Porque as músicas foram compostas por você Aí depois você fez álbum Chamado Soró Fez um álbum infantil Depois teve um DVD infantil E aí em 2018 você fez um outro Que é o Zureta E no ano passado você fez um show Soró Zoró Zureta Para o público infantil Qual é essa sua relação desde sempre Com a música Ou com essa coisa do público infantil? Boa pergunta Eu comecei, na verdade Meu trabalho mais próximo do profissional Foi com 17 anos Meu primeiro, né? Trabalho Na música 17 anos entrei num grupo de teatro Convidado por uns amigos Eles eram um pouco mais velhos Me deu uma cancha danada Porque eu tinha que compor as trilhas E executar no palco Fazer direção musical Chamar os músicos Dirigir Fazer os arranjos Então foi uma grande Isso me deu uma grande bagagem Eu era muito novo Mas eu já era curioso Eu já tinha uma certa Vontade de fazer isso Gostava de fazer coisas de encomenda Faz uma música para a peça Flip O texto do Ziraldo E ela mergulhava naquele texto Adorava E compor para a criança É uma coisa muito específica Diferente de compor Músicas normais É uma coisa diferente Você tem que fazer Aquela linguagem ser lúteca O suficiente Para agradar a criança Para aprender a atenção A criança não se concentra em quase nada Para se concentrar Tem que gostar muito E é um público muito sincero também Não fala que é bom Se não é bom Se não gosta Fala na cara Então assim É E adulto A gente vai perdendo isso também É A gente vai ficando naturalmente Mais hipócrita Porque eu Eu já compunha e tal Coisas adultas Potencialmente adultas Mas foi o primeiro trabalho próximo De uma coisa profissional Foi esse trabalho no teatro Então Essa peça Por exemplo Que você falou Eu escrevi ainda nessa época Eu tinha 22 anos Eu escrevi e deixei guardada Uma amiga diretora A Débora de Boar Descobriu esse texto Eu mexi um pouco Para atualizar Porque era muito datado Algumas coisas E ele foi encenado No Teatro do Sesse Durante Da Paulista Durante Oito meses Se foi encartar E sabe Nos bons tempos da cultura No Brasil Que as pessoas Pegavam Ingresso na porta Era de graça Um espetáculo Uma produção super bonita Profissional Bem cuidada E é uma fábula Todas as criaturas da Marte E depois eu tive filhos E aí voltou essa vontade também De fazer música para a criança Eu tive que inventar coisas Para foros Para dormir Porque não tinha Porque eu lembro Na minha época Era Balomar A gente ainda não tem cria A gente ainda tinha Isso aí Eu já fico pensando Tem um momento da criança Tirando a galinha pintadinha E umas coisas mais Para a criança pequena Para a criança maior A gente foi o que Para ouvir hoje? Não tinha Não tinha Não era uma coisa Muito comum Tinha lá Tinha lá Nos anos 80 A atriz do Picapó Amarelo Arca de Noé E eu compus Desde sempre Quando eles nasceram Eu compus mais de 50 músicas Aí eu botei em dois Gravei Registrei essas músicas Em dois setências São os Horóis E tenho feito Shows Com uma turma muito bacana Uma banda de seis Seis pessoas Ante ontem até A gente faria Recebi um alerta Na minha agenda Ah Aqui teria show Hoje Show em Belo Horizonte Show infantil Enfim Infelizmente A gente vai ficar para depois Você falou De que você Assim De suas composições E tal Você tem muita trilha Em novela Você compõe de boa Por encomenda? Porque eu fico imaginando Que a composição Tem que baixar Um pouco Mas dá para Compor por encomenda? É É bom e é ruim É bom porque Você se coloca Um prazo Um tema Uma coisa Meia específica Como para o artista É um exercício criativo Bacana De que você Com uma certa pressão E É ruim Porque Sei lá A espontaneidade Também Quando a canção Vem espontaneamente É muito bacana Mas eu gosto Particularmente Eu gosto As músicas de novela Geralmente São coisas que Eu já tinha Para cinema Também Encomendado Geralmente Cinema É Cinema O que eu fiz Para Das sete Cunho nome Eu esqueci Agora E depois gravei Envolvidão Também Do Rael E está tocando Inclusive Aqui na nossa Programação Atualmente Sua regravação É Do envolvidão Com o Rael Como é que foi A parceria Ele te chama Está tocando Não vou ouvir Que barato Eu acho Eu adoro O Rael E amo Essa música dele Eu conheci ele Através dessa música Foi uma Desses Foi você Que escutou A música E foi atrás dele Foi um convite dele Não Foi um Sabe como Meu filho Manuel Tinha 16 anos Mostrou Pai Eu ouvi essa música Aqui Aí eu adorei A música Achei assim Aí depois Fui ouvir Outras coisas Do Rael Achei muito bacana Aquela pegada Mistura De um pouquinho De hip hop Com MPP Uma coisa Soa assim Meio timaia Gostei muito E aí eu já pensei Numa Numa regravação Para ela Uma releitura Que eu gosto Essa música também Que me diverte Fazer releituras De outras músicas E aí mais ou menos Na mesma época Que eu estava gravando O pessoal da Som Livre Me ligou O que eu ouvi Aí eles ouviram Curtiram E também Entrou na trilha De uma novela Ah que legal Muita gente bacana Passando aqui Viu É Eu estou vendo Acabou de Quem falou agora Com a gente O Flávio Cantorini Está aqui com a gente A gente vê Claro Flávio Virou meu parceiro Da quarentena Da série Coisas boas Que a quarentena Pode fazer Eu virei parceiro Do Flávio Tem gente Chamando a quarentena De carentena Vamos tocar mais uma música Tem gente pedindo aqui Anotado Lega Nova Telegrama Saudade do Cê Tem gente que pediu também Envolvidão Escolha Envolvidão Eu não consigo mais Cantar Tem uma letra imensa Peço para você É Então escuta a Nova Brasil Que está passando aqui Estão no governo Telegrama Saudade do Cê Que é uma nova Só você Passou a varinha Que a Bianca Pediu uma Que é da Da Minha Uma Foi a Regina Que pediu Não sei O que aconteceu Se que foi verdade Se não A ilusão Mas agora Eu não te passo De amor Entre os rostos Dessa Antidão O que aconteceu O que aconteceu Se me lembra O sonho O que aconteceu O que aconteceu Mas ainda espero o curso a responder Espero o curso não A noite vem, a soita lenta me pedir Não é igual A noite vem, a soita lenta me pedir Sem dúvidas Pra não chorar Vem, a culpa Cego Sem dúvidas Sem dúvidas Música Música Ah, que lindo! A minha produtora Denise, aqui na hora que você começou a cantar, ela quase morreu. Meu casamento, saudadeira, o show de entrar no camarim e contar com as puxas de peixe. Que barato, muito legal. Oi gente, eu não consigo ler aqui as mensagens de todo mundo, mas vamos andando, a gente tenta. Eu vou anotar aqui para depois fazer uma saudação. Tá. E a gente falou então, por exemplo, quantos anos tem seus filhos agora? 22 e 20. Eu sou adagera. Então, eu sou adagera fã de que amo ouvir rádio e gosto que o rádio me traga coisas novas. Mas a gente tem uma nova geração, seus filhos, que pesquisam, que vão atrás. A gente falou que seus filhos mostraram o Rael, a inovidão. A gente te perguntou, que inferências hoje que é? O que você tem escutado hoje dessa galera mais nova? O que está trazendo aí outra música? O que está na sua playlist dessa galera mais nova aí? Eu sempre gostei muito de ouvir música. Olha, eu sempre gostei muito de ouvir música, né? Quando eu comecei a investir no meu próprio trabalho na trono, música de uma forma mais profissional, que é bom também. Mas você perde um pouco aquela gratuidade. Eu tenho uma mesma composição que ele fala assim, cara, eu não consigo mais ouvir música. Eu chego em casa, a única coisa que eu não faço mais é ouvir música. É um preço que se paga, né? Você acha que o seu ouvido fica muito crítico também? Ah, completamente. Você não consegue mais ouvir música sem dar aquela... Eu, sobretudo, sou muito autocrítico. Então, as coisas que eu fiz, os discos que eu só ouço as falhas. Tem uma época que eu só ouço as falhas. Às vezes eu passo um tempo, depois me enamoro de novo, minha paixona. Mas é complicado. É... Então, assim, eu relutei muito em ficar tatado. Não é tatado a palavra. Ficar um pouco por fora. Ficar alto, tá? Eu gostava de ter opinião. Algumas pessoas me perguntavam assim, Poxa, cara, o que você tá ouvindo de coisa nova? Eu adorava, assim, tá e tal. Mas eu tô começando a aceitar o fato de que a medida que a gente envelhece não dá mesmo. Não dá mesmo. Então, assim, as coisas que eu... Os caras que eu ouço já estão na casa dos 40 anos. Tem que ver isso. Tem que ver isso. Então, assim, tem que ver isso. Eu não sei explicar, mas é... Com qualquer coisa que me interessa, assim, hoje, sabe? Eu acho até ruim, mas eu tô falando a verdade. Eu tô preguiçinha... A Lucila está falando assim, tem preguiça, tem preguiça, tem preguiça. Mas aí os filhos, o fato de ter filhos é bom porque, por outras razões, eles trazem isso. A minha filha que apresentou aos 10 anos a Jessie J. E eu amei aquilo lá, falei, vou fazer uma menção. Fiz e foi um sucesso, tocou pra caramba. Então, os filhos alimentam um pouquinho isso. É, mas eu estava vendo aqui, estava dando uma diretada no seu Instagram também, que você tem um selo já ontem com o Saravage, que você lança projetos especiais, e produz e lança outros artistas também. Eu acabei de ver a Lia Soares, por exemplo, e aí foi muito engraçado de eu ver a Lia ali, porque eu lembro que já pior que antes era a Guys of You, e aí eu amo essa versão até hoje, falei, gente, a Lia! E aí ela está lançando, a Saravage está lançando, né? E também tem um outro que eu anotei aqui também, que você acabou de postar, de um outro artista agora também, que é o de Erasmo de Bel. É o de Erasmo de Bel, é. Não é a gente que acabou de... A gente fala assim, ah, não é a gente que está aparecendo agora. É gente que já tem uma carreira, né? Mas enfim... Ouvindo, enfim... E aí como você faz a escolha desses artistas? Ah, é muito pela amizade, né? A Lia é mais nova. A Lia está agora com, sei lá, 35, 36 no máximo e tal. Ela é mais nova. E eu a conheci no Rio, no show, nos tornamos amigos. Eu já vim acompanhando o trabalho dela. Achei muito bacana o jeito como ela toca, como ela compõe. Um jeito muito particular de dizer as coisas. E aí a gente se afinou, ela se mudou aqui para São Paulo, me chamou para produzir e ocupei. Agora a gente está lançando singles, né? Um por mês, mais ou menos, para no fim do ano compilar tudo no álbum. O Erasmo de Bel já é meio contemporâneo. Está na casa dos cinquenta e poucos anos. É um cara brilhante, genial. Já teve com vocês gravando os pilares. A divulgação devida, se merecida, né? E como a gente se encontrou no passado também, eu ouvi umas coisas que eu estava gravando. Eu falei, quero colaborar com isso aí. É muito por via da amizade, da parceria, né? Sim. Odeta, vamos tocar mais um pouquinho? Vamos. Pode deixar? Eu fico duas horas falando e o pessoal não fala. Não, mas falar não também. É... Parece que tem muita gente pedindo telegrama. Vambora. Então vamos. Telegrama, todo dia chega um pedido de autorização. Eu acho que é a minha música. Acho não. Certamente é a minha música. Mais tocada. Mais cantada. Mais gravada, mais tocada. E tem samba, pagode, sertanejo, tudo. Agora, por exemplo, o Araqueto regravou no... Mentira! Uma levada ótima. Uma levada ótima. Saiu agora sexta-feira nas plataformas. Ficou muito bacana. Ficou muito bacana. Aí, sem graça, via a top model, uma grahona. Eu tava só... 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 Mais solitário que um palmo estando. E o ganho de um maestrão na hora que cai, mano. Eu tava faz pouco que banda de rock. E o palhaço do cerco gostou. Mas ontem você me telegrama. Era você que era a caju com a dona pra. Help me... Então, o problema tá ligado por ano. A oifis... . O que é isso? 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 Não quero pedir a ordem do meu medo Nem passar a noite esperando o seu medo O melhor futuro deste hoje escuro O maior desejo da boca é o peito Eu não quero ter medo da de escorrer das mãos Quero a dona Bárbara, quero o meu medo Quero ver os meus estilos Meu amigo em mim, meu amigo em mim Atenção, atenção Nada tem que ser feliz Hoje não quero, mas o que eu quero Ainda vim, a gente mora em sério Quero viver, quero viver Nada tem que ser feliz O que eu quero Ainda mais ou menos Vinda, vinda, noves foras dela Se é assim, não tenho senso Acho que vim pra te ver É tão estranho, né? Você tá acostumado Queria falar sobre essa coisa de live Você fez uma no dia 8 de maio No Inglaterra, no Umbital Pra arrecadar, inclusive, doação Pros hospitais no Maranhão Mas eu vi que você tá fazendo um monte de live Como essa do Esclama do Brasil Que é batendo papo Com várias instituições Com outras pessoas Com outros artistas Como é que vai se adaptar isso? Tipo, tá de boa? Você assiste outras lives de outras pessoas Outros artistas? De vez em quando sim Quando sobra tempo Porque, por incrível que pareça Eu tô bastante ocupado É uma outra organização do tempo Mas a gente tá bastante ocupado E quando sobra tempo eu vejo Eu ouço lá Se isso me interessa Mas, na real, a gente vai se adaptando A gente se adapta a tudo Isso é uma coisa boa da humanidade Isso se adapta a tudo E essa coisa das lives Do aplauso Interessante você falar Porque quando eu comecei a fazer Eu entendi um pouco A necessidade do aplauso Não é só uma coisa do elogio Da aprovação Ela tem quase uma função narrativa A palma Ela tem quase uma função narrativa Você tem que recobrar o forno Sair daquela emoção da música Então os aplausos Não nessa pausa Pra você retomar Começar a fechar uma outra música Tem quase uma coisa assim De uma... Energético também? Porque lá fora A coisa da energia Da aprovação Que fala Que gente que grita Que honra Com aquela música Porque é super gerida É muito bacana Agora você vai aprendendo A fazer também O silêncio É, os meninos Os meninos da banda Belim Até falaram O que é uma coisa diferente Nas lives As pessoas conseguem Escrever o que estão pensando Ou sentindo Ou o que querem pedir Então também Por outro lado Você consegue acompanhar aqui A gente consegue ler Algumas coisas Que quando você está lá no show Você só sente Você não Ouve a palavra Da pessoa É É É um carinho bacana Ao mesmo tempo Você fica meio maluco Porque você está Lembrar a música Interagir com você Interagir com os comentários É pra estar cantando O que eu estou falando Não se concentrar Com quem O que é que você está falando Olha só Eu adoro Hoje a entrevista Que está nessa época Ah, mas eu queria Eu estava pesquisando Te perguntando Se você estava vendo Outras lives Porque eu vi Que eu estava com um negócio Chamado Não sei se você conhece Síndrome de Fomos Fear of Mincing Out Já li sobre Gente, é assim A gente quer saber Você não dá conta Você acredita nisso É, mas Eu acho que está Muita gente Passando por isso Não sei não Eu tenho feito o seguinte Eu me sinto Bem oprimido Sobretudo pelo Whatsapp Porque E aí Nesse tempo de quarentena Tem muita gente Com projetos Diz aqui, daquilo, daquilo Vem até você Eu acho bacana Que venham E bastante coisa Eu aceito Mas a necessidade A obrigação De olhar As mensagens De ficar Dentro Tudo que está rolando Online O tempo todo Massacra a gente Então o que eu tenho feito Eu Delimito certos horários Para ver De manhã Doar aquela vida Quarto Vou trabalhar Fazer Forma de viagem Fora se Fora a vida Fora a vida Fora a vida Falando em vida Então é uma loucura Isso Mas a gente vai ser Falando em vida Falando em vida Trango com hora Pro nobis É hora pro nobis Isso, isso Hora pro nobis Isso mesmo É Como é que fala Pro nobis Hora pro nobis Hora pro nobis Você cozinha, Zé Você gosta de cozinhar? Sempre gostei De fazer No início da carreira Eu tinha até um projeto Que era De um livro de receitas Não só minhas Mas receitas Que eu juntava Nas minhas viagens E tal Receitas familiares Coisas assim E Aí eu deixei pra trás Porque veio a coisa Um vulgo gastronômico E aí também Essa coisa que eu buscava Era outra coisa Você tinha mais simples Afetivo E agora até Tá tendo uma volta E a quarentena Me fez Ter vontade De cozinhar Eu sempre gostei Mas faltava tempo Faltava disposição E com a quarentena Eu acabei O tempo O tempo Tá dessobrando E aí eu voltei Se há incentivado Aqui pelo pessoal Sabe? Mas foi uma receita Inclusive Gostei disso É Foi bacana As pessoas Começaram a cozinhar Os amigos E pessoas Semidões Começaram a cozinhar E mandavam fotos Até a Nauzé De cantora querida Pra ser Fotografou Você fez a sua receita Ficou maravilhosa Falei que fotografou Foi muito bacana A coisa que isso criou Mas era pra mim Pra ver se eu me animava Também a resgatar Essas receitas Que estão aí Nos meus computadores E a cabeça E tal E ver se eu Em breve faço Esse livro aí Que é uma coisa Que é bacana Ah, que legal Muita história bonita Relacionada Com a cozinha Na minha vida Na vida de todo mundo Olha Me disseram que a gente Tem que se encaminhar Pro fim da nossa live Porque daqui a pouco Eu tenho que voltar Pra falar aqui No nosso dial Na rádio E a gente vai Inventar com uma música Mas antes disso Eu queria te perguntar Planos A gente não sabe Quando tudo vai acabar Mas difícil falar De planos Pós-pandemia Porque a gente Não sabe Quando as coisas Vão se normal Existe um show Também infantil Fazendo novas parcerias Alguma coisa aí Que você possa Falar pra gente Ou Estou com um disco Em processo de mixagem Que é o meu novo projeto É um disco de intérprete Onde eu canto Só com os cantores portugueses Desde 1999 É muito bacana Desde 1999 O que eu vou a Portugal Com uma certa pretência Foi muito Nos anos 2000 Inclusive quando aconteceu lá O atentado Para as duas gêmeas Eu estava em Lisboa Eu nunca esqueço Desse momento E tal Porque foi marcante E eu pesquisava muito A música de lá Música mais contemporânea Porque aqui A gente só tinha notícia Do fato De uma música mais folclórica Tipo o que o Roberto Del Fazia Ela não era Mas não tinha acesso A essa música mais pop A MPP deles Mais ou menos isso O Alvoque E tem muita coisa bacana No rock No rap Essa música mais moderna Eu fui conhecendo As pessoas Que me tornem parceiros Parceiros de alguns De shows lá Sérgio Bodinho Jorge Palma Fausto Vitorino Pedro Abraão Os caras Incríveis E tem uma pessoa Que insistiu Uma pergunta com choro Eu vou responder Eu passo Era errado Eu sei que você está Agoniada Não Tá Ainda tem 10 minutos Gente bacana Mas eu fugi um pouco Desse universo do fato E eu fui buscar Uma canção um pouco mais Contemporânea mesmo Assim Mais moderna E esse disco Tá sendo finalizado Agora Pra dia 19 Sai Nas plataformas De lá De Portugal No segundo Cinco E no final De junho Início de julho Sai Um álbum inteiro Aqui no Brasil Se chama Canções da Leymar E é De certa forma Uma declaração De amor Minha A música Portuguesa Eu tenho cidadania Portuguesa Ah é? É Não sei como É Eu sou Ferraz Mas é porque na verdade Veio do Guedes Minha vó Eu não peguei O sobrenome dela Guedes De Vila Nova de Gaia Minha família Eu tenho família Em Vila Nova de Gaia Minha família Eu me atorquei lá É Enfim Adoro E vamos responder Em torno de Routa de Chorão? A minha família É de Elicei Que hoje é um Pointzinho Perto de Lisboa de Belém Pointezinho Gastronômico Do Sul Então a pergunta Do Chorão Como foi a parceria Na verdade Eu gravei Proibido Pra mim Isso nos aproximou Apesar de Lugares Róbulos Distintos da música E a gente ficou tão amigo Que a gente chegou até Fazer uma composição Que o Mano Que antecedeu a sua morte A gente fez uma música Que permanece inédita Um dia eu gravo E foi um grande amigo E foi um grande amigo Fomos aproximados De um jeito incrível Ah, que demais Ah, eu sou forte Porque eu tenho que Conferrar com música Mas eu só queria te perguntar Só passou uma coisa Só passou uma coadinha É que eu sou questionada Aqui também Para a professora Eu sei Eu sei Que você fez um álbum Em homenagem Ao Derramado Não foi? Foi derramado Foi Então Alguém que você gostaria De fazer alinear Agora um álbum Em homenagear Porque você agora Não tem algum outro artista Que você gostaria De homenagear E fazer ou não? Eu tenho vários Eu espero ter vida Para homenagear Um tanto de gente Que eu tenho vontade Eu até estou com vontade De criar um projeto Tipo assim Zeca canta Sabe? Zeca, empreta Porque eu adoro Eu adoro Eu adoro cantar A minhas músicas Mas cantar os outros Também é muito bacana Primeiro que você dá um descanso Na sua ideia Você precisa saber Você vai imaginar E vai para o público Isso é muito legal Eu fiz com o Zé Ramalho Com o gestão Monique Casenberg Que fez o projeto Mas eu tenho Propósito de gravar O que eu adoro Sim, tá mais O próprio Tom Zé O lado mais cancionista Que pouca gente contemplou É bacana Agora daí José Tem alguém falando Eu adoro daí Então daria para fazer Mário disso Espero ter vida para isso É, isso aí Mande Mande Gente que está aqui Acompanhando E tal Que está sendo Jornal Bel, Xanda Bianca Sônia Manoel, Jesus Regina Rupô Miran Gil Teórico Lili Pacheco Lani Luzia Lígia Carla E todo mundo Lígia Meu Deus Eu vou ficar notando Todos todos Enquanto a gente falava Escolhe você Eu não quero pedir não Gente Alguém Eu vou tocar Uma versão editada Porque ela é longa Ó Tá parecendo aí Vida da faculdade Baby Baby Ai, eu sou o amor Vamos pra Babilônia Vem pra Babilônia Vem pra Babilônia Não era uma vez Não era uma vez Vida da minha vida Vida da minha vida Deeds Vem pra Babilônia Vem pra Babilônia Compraram o que eu pego Morreram por uma ralé Eu não sei se eu não tem Me pudeu de Jornal Ata as vaidades, passear de ar, espalhar de passeio. A balada velha da caceteia de centro, vou botar minha alma a pesada, eu não tenho grana pra sair do meu trono. Aqui tem uma vaca azul, o calcan gibi mea bala pra sair do meu trono. Ata eu você dou um bem-vindo de fruto e espero de ser um bem-vindo que eu vejo um Benefitri. Aqui tem uma vaca azul, aí eu quero ver aograph 가que Joel picaANTLARRA образiva, ート em teste de santa pa Growl dom 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 shaka e azo eu ficara grande, tudo solche, cioca but mana viro da pol o foda da unha caça. E as minhas filhas perdem pra me dar a minha coridade diezmetez. Esqueças menos, vem compreender um tom na minha coridade diezmetez. Esqueças menos, vem compreender um tom na minha coridade do meu vidro Motionless. Aplausos! Zeca, muito obrigada! Obrigado, querido. Prazer e vença. É muito prazer aqui, que continue muitos anos. Obrigada, hein? Boa quarentena ainda. E espero que tudo isso acabe logo. Vamos fazer muita música aí pra tocar nessa rádio. Tá bom. Se Deus quiser, quero te entrevistar aqui no estúdio ou no Festival Nova Brasil, próximo que estiver. Seja breve. Beijo. Beijo. Obrigado. Gente, essa coisa do outro dia a Tereza Cristina falou, remover Zé Cavaleiro. Quanto que eu queria...